Como os vinte e quatro anciãos e a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés Como os vinte e quatro anciãos e a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti, Senhor Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti, Senhor Não tenho outro bem além de ti, Senhor Não tenho outro bem além de ti, Senhor Não tenho outro bem, eu me lanço aos teus pés Como os vinte e quatro anciãos e a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés Não tenho outro bem além de ti, Senhor Não tenho outro bem além de ti, Senhor Quem recebe a dor, não tenho outro bem além de ti, Senhor Quem recebe a dor, não tenho outro bem além de ti, Senhor Não foi sorte nem azar, era doce, ainda é e sempre será Já estava tudo escrito, não foi coincidência É como quebra-cabeça, assim encaixar Tem coisas que só lá na frente você vai entender Outra somente a eternidade vai poder explicar Olha aqui ó Você ainda vai olhar pra trás e perceber nos detalhes Que o tempo todo Deus estava lá Aquela porta que não abriu Aquele sim que você não viu Aquele projeto que não concluiu Era Deus te livrando, era quem? Era Deus Aquela amizade que se afastou Aquele papel que você não assinou Naquele momento você não entendeu Era Deus te livrando, era Deus Não foi sorte, não foi azar O tempo todo era Deus, então canta Te guardando Quero ouvir Te livrando Te preparando Te preparando Para algo ainda Bem maior Declara Te guardando Solta a voz Te livrando Te preparando Te preparando Te preparando Para algo ainda Eu tô todo arrepiando Eu tô todo arrepiando Te guardando Te guardando Te livrando Se 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 Todos os valores, levanta as tuas mãos pro alto E receba essa profecia em nome de Jesus Aquela volta que não abriu Aquele sim que você não ouviu Aquele projeto que não concluiu Que era Deus te livrar o quê? Era Deus, aquela amizade que se afastou Aquele papel que você não concluiu Aquele momento que você não me perdeu Era Deus, aquela amizade que se afastou Estou bem certa que irei te ver Tua glória perto me preencher Estou cego Não temo mais Me encontra aqui Espírito Eu não quero mais nenhum segundo sem te ver Eu quero sim um pouco mais Espírito E eu não quero mais nenhum segundo sem te ver Eu quero sim um pouco mais Espírito 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 Nós queremos tua presença Estou bem certa que irei te ver Tua glória perto me preencher Eu estou segura Estou segura Não temo mais Me encontra aqui Espírito Eu não quero mais nenhum segundo sem te ver Eu quero sim um pouco mais Espírito Eu não quero mais nenhum segundo sem te ver E eu não quero mais nenhum segundo sem te ver E eu não quero mais nenhum segundo sem te ver E eu não quero mais nenhum segundo sem te ver E eu quero sim um pouco mais Espírito Espírito Vem com teu fogo Espírito Vem com teu fogo E nós desejamos teu poder E eu não quero mais E nós desejamos teu poder Um Forças, seja o seu poder O rei dos reis consagrou Tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar E todo ser Inelita Toda terra celebra-te O cático de júbilo Pois tu és O Deus criador Toda terra celebra-te O cático de júbilo Pois tu és O Deus criador E eu te amo Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar E todo ser Inelita Toda terra celebra-te Cante-nos de júbilo Pois tu és O Deus criador Pois tu és O Deus criador Pois tu és O Deus criador Pois tu és O Deus viador 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 A honra A glória A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus A honra A glória A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus A honra A glória A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Te amo Deus, tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto, até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és teu Tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tô doce voz Que me guia meu fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu pai Que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és teu Tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, Tua bondade me seguirá, Tua bondade me seguirá, Me seguirá, Senhor Quando tudo não virá, Certo Quando tudo não virá, Certo Os meus olhos já não vi as tuas mãos Os meus olhos já não vi as tuas mãos Se hoje eu não vim aqui, Espero Prendi a confiar meu coração a ti No meu espírito, Sua palavra em me guardar Mesmo quando penso que é chegado o fim Eu só preciso adorar em meio às dores Pois o milagre é um detalhe para ti Fui alcançar um pouco a graça Maravilhosa graça E trouxe salvação para mim Eu não mereço tanta graça Mas por misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim Quando tudo em mim era, Certo Os meus olhos já não vi as tuas mãos Se hoje eu não tenho o que espero, Senhor Aprendi a confiar meu coração, Senhor Somente a ti O Deus que cumpre Sua palavra em me guardar Mesmo quando penso que é chegar o fim Eu só preciso adorar em meio às dores Pois o milagre é um detalhe para ti Fui alcançar um pouco a graça Fui alcançar um pouco a graça Maravilhosa graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço, eu não mereço tanta graça Mas por misericórdia recebi Mas por misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim Fui alcançar um pouco a graça Maravilhosa graça Fui alcançar um pouco a graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço tanta graça Mas por misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim Toma-me, Senhor Mostra-me, Jesus Tua face eu quero ver Eu sou todo o teu Com brasa viva, linda, volta-me, sadia E faz arder em mim a chama do Espírito Vem saciar Vem saciar Grande sede lá Minha alma Vem me tocar 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 Que toma presença O braço afirma-me e relógio a minha sentida Faz a rei em mim a chama do Espírito Quando os caras são isso? Insaciar a dor e se brilhar É tudo que quer em mim Vem me tocar em Jehová Com Tua presença Vem me tocar em Jehová Eu tenho sede na Tua presença Vem me tocar em Jehová Eu tenho sede na Tua presença Vem me tocar em Jehová Eu tenho sei na tua presença Vem me tocar e orar Eu tenho sei 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 Amor 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí